Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Eu sou a professora Cléia da Rocha. Antes de começarmos, vamos aos recadinhos? Então, lembrando quem está assistindo em casa e não está acompanhando pelo Aula Paraná ou pelo aplicativo Aula Paraná, é o aplicativo, desculpa, ou pelas aulas no canal do YouTube e não está acessando o Classroom, então vocês têm que entrar em contato com a escola para pegar as atividades e depois devolvê-las, ok? Então, esse recadinho para quem está assistindo apenas pela TV. E o outro recadinho é para quem está acessando o Classroom, vendo as aulas no YouTube ou no aplicativo, não se esqueçam que vocês têm que fazer as atividades e também confirmar a presença lá no link de presença. Tudo bem? E vamos começar com a nossa aula? Hoje ainda nós vamos falar sobre o gênero diário, que nós estamos falando há alguns dias já, em algumas aulas. E nós vamos continuar também falando sobre os pronomes demonstrativos, que foi a nossa matéria da aula anterior. Tudo bem? Vamos começar? Então, trabalharemos o diário e os pronomes demonstrativos. Vamos começar com o nosso quiz? Então, observe. Sobre os pronomes demonstrativos, assinale a alternativa incorreta, ok? Lembrando, pessoal, que aqui o correto é ficar com a letra minúscula aqui, depois dos dois pontos. É que o computador, às vezes, o editor, ele corrige automático quando a gente faz uma lista, mas depois de dois pontos, letra minúscula, ok? Então, vamos lá. Sobre os pronomes demonstrativos. Alternativa A. Estabelece uma relação espacial e temporal. B. Indica uma posição de um ser em relação às pessoas do discurso. C. Apresenta uma forma variável e invariável. D. Todos os pronomes demonstrativos variam de gênero. Qual que é a resposta correta? O que nós aprendemos na aula anterior? Nós aprendemos, então, a resposta que é a incorreta, que não corresponde aos pronomes demonstrativos, é a D. Todos os pronomes demonstrativos variam de gênero. Por que está errada? Porque nós temos pronomes demonstrativos que variam, por exemplo, este, esta, essas, esses. E temos pronomes que não variam. Aquilo, isto, isso. Então, nem todos os pronomes demonstrativos variam de gênero. E aí, esta está errada. Todas as demais estão corretas em relação aos pronomes demonstrativos. Então, vamos continuar falando sobre o diário? E aí, vamos lembrar que nós estamos lendo um diário ficcional. Ou seja, é um texto que imita o diário, mas ele foi criado por um adulto, imitando, pensando como seria o dia a dia de um menino. Ok? Então, o adulto é o Jeff Keeney, que cria para vocês o diário de um banana. Vamos recordar que aqui, o Keeney, ele brinca com a estrutura do diário, que tradicionalmente é manuscrito. Você compra uma agenda, escrito diário, essa agendinha, que tem os dias, os meses, e você começa a registrar as suas experiências, as ideias que você tem. Às vezes, você gosta de escrever poemas. Você pode também registrar no diário os seus poemas. Se você teve uma vontade, uma inspiração de escrever um poema naquele dia, você registra ali. Vai que um dia você se torna um poeta conhecido. Aí vão publicar o seu diário desde agora. Tudo bem? Então, vocês veem aqui, tem a página do livro e este é o texto. Vamos reler esse texto? Nós já relemos na aula passada, mas é sempre bom estar relendo os textos. Então, quinta-feira, o papai está tentando de novo o negócio da dieta, o que é uma notícia para mim. Há uns três dias, ele não come nenhum chocolate e está muito rabugento. No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. Esta manhã, enquanto esperava a mamãe sair do banho, me lembrei que alguém tinha dado a ela um roupão no Natal. Aí fui até o armário dela e o peguei. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que já fiz. Vestir aquilo era como estar enrolado numa toalha enorme e fofa, recém saída da secadora. Acredite, as mulheres sabem o que fazem com esse negócio de roupão. Isso me fez pensar que outras coisas devo estar perdendo. Queria ter pedido um roupão no Natal, pois tenho certeza de que a mamãe vai querer o dela de volta. Quase todos os meus presentes este ano foram livros e roupas. A coisa mais parecida com um brinquedo foi o que ganhei do tio Charlie. Quando desembrulhei o presente, não entendi o que era aquilo. Era um aro grande de plástico com uma rede pendurada. O tio Charlie me explicou que era uma cesta de roupa suja para o meu quarto. Então, vocês observam que uma das características do diário aqui, desse diário ficcional, é a ironia, o humor. Porque vejam, o tio vai dar um presente para o menino e ao invés de dar um presente que ele poderia gostar, ele dá uma cesta de roupa para guardar roupa suja. Não é exatamente um presente que se dê para alguém de 12 anos, 11 anos, a idade que tem esse menino. Então, o menino usou aquilo lá para brincar, possivelmente, porque ele fala a coisa mais parecida com o brinquedo. Então, outras coisas que a gente percebe no texto, que a gente não comentou na aula anterior. Essa coisa bem cotidiana que o menininho está relatando aqui. Por exemplo, o pai fazendo regime. E aí o pai fica mal-humorado. Acho que todas as pessoas que fazem regime ficam mal-humoradas. Mas assim, teu pai está muito rabugento. Então, rabugento aqui, quem não lembra, é a pessoa mal-humorada, chato, implicante. E aí, o que aconteceu com o menininho? Aqui, vocês se lembram? Isso acontece muito com vocês, né? A mamãe e o papai, ou vocês têm que ser adultos, às vezes, acordam para ir à escola. A mamãe e o papai acordam vocês e, de repente, vocês dormem novamente. Eu conheço gente que já dormiu em pé no chuveiro. Não vou contar quem é. Mas aí, observe. Então, é uma coisa bem cotidiana. A dificuldade que as pessoas têm de acordar de manhã, que ele está falando, o mal-humor do pai. E a ideia brilhante que ele teve para se proteger do frio, que é vestindo um roupão da mãe. E ele viu como a mãe era esperta. Falou, tem que prestar mais atenção nas coisas que a minha mãe faz. E aí, vamos continuar? Observe. Então, agora, nós vamos retomar aqueles usos dos pronomes demonstrativos. Leia esse trecho aqui. Vamos ler o trecho. E a palavra esse, que vai aparecer aqui, retoma que situação anteriormente relatada? Releia o texto, veja as situações. E o esse, qual situação retoma? Um tempinho e nós já voltamos aqui. E o outro, vamos lá. 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 E aí, pessoal? E o outro, vamos lá. 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 Um tempinho, tá? e já voltamos aqui. E o outro, vamos lá. 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 E aí, pessoal. E o outro, vamos lá. E o outro, vamos lá. E o outro, vamos lá. Olha só. Olha só a nossa resposta. Essa, ó. Acredito, essa é a última vez que cometo esse erro. Observe. Então, ele compartilha com o leitor, segundo a pessoa, quem está recebendo a mensagem, algo já acontecido. Retoma algo que já foi dito no texto. O que que ele disse no texto? Que ele caiu no sono. Então, ele está retomando alguma coisa que ele já disse, reapresentando isso para o leitor. E o que acontece nos textos? Quando eu compartilho alguma coisa com o leitor, essa informação passa a ser do leitor. Olha que interessante. Se eu compartilho uma informação anteriormente, essa informação, ela deixa de ser minha e passa a ser como se fosse do leitor. É por isso que eu uso, então, ali o essa. E o esta? Esta manhã indica o tempo presente da relação, presente em relação à pessoa que fala. Eu sei que você está pensando, mas não foi lá de manhã, professora? Não foi um tempo no passado? Depende, porque para quem está narrando, esta manhã ainda está presente. Ele está compartilhando ali com o leitor, mas ainda está muito presente o que aconteceu com ele. Então, veja, é um sentido aqui que ele quer passar. Que é a manhã dele, ainda está presente na vida dele. De quem? Do menino que está narrando. Por isso, então, o esta. Porque indica um tempo que está próximo dele. Tudo bem? E aí, vamos retornar à nossa tabelinha dos pronomes demonstrativos? Então, vocês se recordam que eles são variáveis e invariáveis. Deste lado, eu tenho os que variam conforme masculino e feminino e conforme singular e plural. E deste lado, esses que são muito simples, que é o isto, isso e aquilo, que são invariáveis. Não fazem feminino e masculino, nem plural e nem singular. Vocês nunca vão ver, por exemplo, as pessoas dizendo aquilo. O que são aquilo? As pessoas dizem o que é aquilo. Ok? Ao contrário, se eu preciso usar um desse quadro aqui. O que são aquelas pessoas? Aliás, o que é esse objeto aí na tua mão? O que é essa coisa na tua mão? Então, aqui eles vão variar. E aqui, não. Muito fácil, né? Então, os pronomes demonstrativos, eles são muito importantes para a coesão referencial. Vocês ainda estão muito jovens para saber esses termos, coesão referencial e coesão sequencial. Mas coesão referencial, se lembre assim, coesão nós já falamos aqui. A coesão é a ligação entre as ideias do texto, entre as partes, entre o que eu disse antes e o que estou dizendo agora. Entre o que eu escrevi antes e o que estou escrevendo agora. Então, a coesão é a ligação das partes do texto em que uma parte retoma a outra. E a coesão referencial é quando eu tenho referente. O que é referente? Referente ou referente, né? O curitibano fala referente. O referente, o que é? É alguma coisa que, algum objeto, alguma palavra que eu já disse antes, tá? Então, o referente é alguma coisa a que eu vou fazer referência, tá? Então, é a palavra que eu já disse, um termo e eu vou retomar esse termo, tá? Então, coesão referencial é isso. Quando eu retomo um termo, eu uso um sinônimo, eu uso um pronome para substituir isso que eu já disse. A coesão sequencial é um pouco mais complexa, porque ela vai unir ideias. Então, não vai retomar uma coisa, ela vai unir as ideias, estabelecendo relações entre elas. Tudo bem? Então, aqui na coesão referencial, eu tenho o uso dos pronomes demonstrativos que são muito importantes. Por quê? Porque eles retomam elementos, ideias, sem precisar repetir todas as palavras anteriormente ditas. Então, eles enriquecem o texto. Vamos ver aqui uma atividade para vocês observarem esse uso? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar no trecho a seguir quais pronomes relativos foram utilizados com a função de retomar aquilo ou retomar algo que já foi dito, tá? E que informação eles retomaram? Então, identifica o pronome e o que ele retomou. Qual a informação? Um tempinho e nós já voltamos. Vamos lá, vamos lá. Aqui beleza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto